Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu sinto bem. Como vocês me pedem, muitos vídeos de receitas. Porque eu sei que eu sou uma ótima cozinheira, uma ótima waterchef. Quem avisa? Eu, nossa, nunca vi igual, gente. Mentira, o meu talento na cozinha é zero, zero, zero. Mas enfim, a gente sempre tá dando um jeitinho. E aí hoje eu resolvi trazer pra vocês uma receita que é super fácil de fazer. Eu espero, na verdade, porque eu nunca fiz. Então, às vezes, deve ser fácil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Que é torta de Romeo e Julieta. Relaxem que eu não fui lá no tempo pegar o Romeo e Julieta, aquela história. Tô brincando. E merda? E pra quem não sabe, Romeo e Julieta é doce, tipo, de queijo e goiabada junto, vira Romeo e Julieta. Só que é uma torta, fica diferente, não fica essa mistura, entendeu? Uma coisa mais gostosa. Porque eu, basicamente, não gosto mais dessa torta, eu gosto. Entendi nada. O perante que você vai gostar também. Então, ó, já pega o caderno aí, já vamos anotar a receita. Ou se você tiver os ingredientes, que você já deve ter, porque são coisas básicas. Já vai fazendo aí também, porque fica super bom. Então, eu estou vendo ali no meu notebook a receita. Porque, né, eu sou uma super fazer cheque, mas eu também não tenho receita na cabeça. Porque eu nunca fiz, na verdade. Então, é isso, ó. Se vocês gostam desse vídeo de receita, deixa muito like, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e me siga nas minhas redes sociais, que você tá passando aqui na tela. E é isso. Bora lá! Gente, eu estou aqui com o notebook pra ver os ingredientes. Ó, nova tecnologia, você só usa a metade do notebook, mas não recomendo. Pra um recheio do Romeo e Julieta, você vai precisar de leite. Eu vou pegar o leite, calma aí, vou deixar o notebook aqui. Vou pôr vocês um pouquinho mais pra trás. Pra vocês poderem ver a tristeza que vai ser agora. Aí, eu falei errado. É leite condensado, calma aí. Tá aqui. Aí, agora, é uma caixa de creme de leite. Uma caixa de creme de leite. Tá aqui. Temos um copo de requeijão. Aqui, gente. Então, tá. Requeijão. Tá aqui. Próximo, um envelope de gelatina sem sabor. Já comecei errado, porque eu não tenho a gelatina. Mas, sem gelatina mesmo, vai dar tudo certo. A gelatina deve ser mais pra dar consistência, pra ficar dorinha. Então, se você tiver, você usa. Se você quiser, você compra. Mas eu não tenho, eu não vou comprar. Então, vai ter que ser sem medo. É aquele ditado. Quem tem cachorro, caça com gato. Não. É quem? Quem? Quem não tem cão, caça com gato. Não faz sentido, mas faz. Tá bom. Próximo. 300 gramas de goiabada. Vou pegar a goiabada. Aqui, gente. Vai uma goiabada inteira. Não vai... Ó, vai gastar um requeijão inteiro. Uma goiabada inteira. Meu Deus. Essa receita é pra você fazer uma vez no ano, porque ela te faz, como vocês falam aqui. A gente é que ilute. E 150 ml de água. Bom, a gente tem o bebedouro aqui. Bebedouro não, né? O filtro. Então, eu pego daqui mesmo. Bora começar, porque... Eu vou até edicar aqui a manga, porque eu sou muito boa nessa parte da cozinha. Fã, sério? Então, pra massa, você vai precisar de 200 gramas de biscoito de maisena, aquele de leite. Gente, aqui, ó. Eu não sei se daqui tem 200 gramas, mas tem outro igual a esse. Então, caso precise de mais, eu tenho. E 140 gramas de margarina. Tá aqui, gente. Aí, daqui a pouco a gente vai misturando tudo. Como vamos começar pela massa, eu estou vendo aqui o modo de preparo. Ó, então, primeiro, eu tenho que triturar o biscoito de maisena. Que, no caso, o meu é de leite, mas não tem problema nenhum. E aí, depois, vai juntar com a margarina. E aí, depois, tem que despejar numa forma que tira o fundo. Como eu não tenho essa, mas aí, se vocês tiverem, quiserem uma coisa mais bonita, né? Aí, vocês tiram, tá bom? Gente, então, aqui está o liquidificador, né? Bora pôr os biscoitos. Aí, agora, eu vou abrir aqui e vou colocar tudo aqui mesmo, gente. Será que vai bater? Não sei. Então, ó, eu acho que eu vou pôr um pouquinho. Aí, eu vou bater. Aí, eu vou bater um pouquinho e depois coloco mais pra não triturar tudo junto. Gente, então, eu bati já aqui um pouco, ó. Não foi tudo ainda. Mas é porque... Eu achei que estava gravando e não estava. Mas, enfim, gente, vocês vão bater normal. Aí, depois que você deu uma batidinha, você dá uma chacoalhada pra, né, misturar as bolachas, porque não é todas que fica com o farelo direitinho. Já dei uma misturadinha aqui agora, como eu mostrei pra vocês. E agora, eu vou colocar o estante e bater de novo. Gente, ó, eu vou fazer nessa forma de vidro. Aí, eu vou colocar esse negócio aqui pra ver o tanto que vai dar. Porque, se for pouco, eu bato outro pacote. Então, ó, pra vocês verem. Fica igual farelinho mesmo. Ó, gente, deu isso daqui. Calma aí que eu vou perguntar pra especialista que vem depois de mim nessa carreira. É pouco, gente, então eu vou bater mais um. Gente, já coloquei tudo, ó. Calma aí, deixa eu focar aqui, ó. E deu bastante até. Ai, gente, sabe, eu me sinto a Masterchef fazendo isso, ó. Dá até pra eu ver aqui, ó, o choro do zumbo. Gente, agora eu vou pegar a manteiga e eu vou misturar aqui mesmo com as minhas mãos que estão limpinhas, tá bom? Aí, eu vou colocando aqui com a maçã. Como eu coloquei mais, aí eu não sei direito se foi 200 gramas, eu vou colocando a manteiga, amassando e vendo se tá bom ou não, tá? E vocês fazem isso também porque aí não tem como eu falar que esse tanto de colher é esse tanto de manteiga, tá? Gente, já terminou de amassar. Precisa ir dar ajuda da minha mãe porque... Ó, e aí ela tem que ficar nesse aspecto assim, ó, tá vendo? Tem que ficar bem molhadinho. E aí, eu devo ter colocado, nossa, muita colher de manteiga, juro. Como eu falei, vai depender do tamanho do seu negócio, então não tem como eu falar que tem que ser esse tanto. Você vai vendo e aí quando ficar assim, ó, ó, tá vendo? Aí tá ótimo, você pode parar. Aí agora eu vou amassando ela no fundo assim, ó, pra poder ficar no formato da bandeja. Gente, já está pronto. Eu já terminei de colocar assim, ó. Então, né? Entre nós não ficou uma coisa muito bonita, muito apresentável. Concordo. Mas enfim, ó. Aí vocês vão fazer a mesma coisa aí na casa de vocês e a maçã tudo do ladinho e tal, ó. Aí agora a gente vai guardar esse daqui de lado e vamos vir pro recheio. Gente, então vamos pra primeira parte do recheio, porque a da goiabada é depois. Então, ó, a gente vai acrescentar no liquidificador a leite moça, o requeijão e o creme de leite, tudo. E só bater. E quem quiser também vai acrescentar a gelatina. Só que tem um outro passo pra você fazer com ela, só que como eu não vou usar, eu só vou colocar esse daqui mesmo. Gente, ó, eu bati aqui, só que ficou um pouquinho mole. Então existe realmente a necessidade da gelatina, mas assim também fica bom, porque eu já provi uma vez. Ainda bem. Foi minha prima que fez, né? Mas eu nunca tinha feito, então essa era a questão de hoje. Eu tentar fazer. Agora eu vou despejar aqui dentro. Gente, já despejei aqui, ó. Aí agora eu vou deixar um pouquinho na geladeira pra ele ficar um pouquinho mais durinho, que eu espero que fique. E depois eu vou fazer a parte de cima da cobertura da goiabada. Gente, agora eu vou fazer a última parte da nossa sobremesa, ó. Então vamos tirar de uma panela. E vai ser a parte da goiabada. Então a gente vai pegar a goiabada e vai colocar ela inteira, porque é realmente tudo, né? Aí, ó, vou colocar tudo aqui dentro mesmo. E vamos colocar 150ml de água pra poder derreter e colocar por cima, né? Porque aí vai ser tipo... E aí agora a gente vai ter que mexer até... Gente, já terminei de mexer como vocês viram. Ele fica parecendo um molho de tomate. É, realmente. Ó, até que derrete, demora um pouquinho. Aí agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e vou tirar o negócio da geladeira. Aí agora eu vou colocar aqui no negócio que eu já tirei. Eu achei que deu pouco, eu deveria ter feito um pouquinho mais. Porém vai ficar assim mesmo, né? Porque é só um pouquinho de cobertura por cima. E aí agora eu vou levar na geladeira e vou deixar gelando de novo. Gente, até esqueci de mostrar aqui pra vocês direito como ficou. Mas na verdade só gelou. Eu vou mostrar pra vocês o negócio meio que acabou entrando. Ó, ficou assim. Meio que a goiabada foi pra lá, porque como eu falei, ficou um pouco mole o negócio branco. Mas enfim, deve estar delicioso. Eu vou pegar um pedaço agora. E eu levo um tosinho de maquiagem, porque eu acabei, ó, lá de gravar um challenge. Então agora eu vou pegar um pedaço e vou experimentar com vocês. Porque eu tenho certeza que vai ficar bom, né, gente? Vem avisa. Vem avisa. Tô louco, mas é verdade. Gente, ó, derreteu tudo. Mas vamos experimentar, né? Ó, parece uma goronão. Mas é como eu disse, gente. Existe a necessidade da gelatina pra ficar duro. Eu vou deixar a receita aqui na descrição, o link pra vocês irem lá ver. Se vocês quiserem fazer com a gelatina pra ficar duro, né? Mas como é só pra gente comer mesmo, ó. Dá pra juntar aqui com a bolacha. E... Fica muito bom. Não é porque eu fiz não, mas é que fica mesmo. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então é uma receita fácil, assim, né, que qualquer um pode fazer. Porque se eu conseguir fazer, você também consegue, como eu falo sempre. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Porque estamos com a nova meta de bater 3 mil. Compartilhe com o seu amigo, né, pra ele fazer também essa receita. E me siga nas redes sociais que vão estar passando aqui na tela. Então é isso. Super beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho